O pente fino do INSS foi aprovado pelo Congresso e agora ele vai virar lei. Particularmente, eu considero essa medida como uma mini-reforma da Previdência. E por que eu digo isso? São diversas as alterações previstas. Há alterações na pensão por morte, auxílio-reclusão, no cálculo de quem tem múltiplas atividades, na prova de união estável, para aqueles que são rurais e principalmente para os benefícios por incapacidade. E é para quem recebe esses benefícios que eu estou fazendo esse vídeo. O pente fino, para quem recebe auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ele continua. E ele deve continuar por mais alguns anos. O objetivo é chamar todos os beneficiários por incapacidade para que passem por uma nova perícia. Isso significa que se você não passou por essa perícia nos últimos seis meses, pode ter certeza que deve ser chamado em breve. E o INSS, ele informou que já cortou quase 80% dos benefícios que convocou. E aí eu faço uma recomendação. Realmente, em muitos desses casos, o segurado não tinha o direito de receber esse benefício. E aí, não tem o que fazer, né? Ocorre que em muitos outros, o direito é tão evidente que o corte, ele se torna totalmente arbitrário. E se isso acontecer, o caminho é entrar com um processo judicial para buscar o restabelecimento do benefício. E fica uma dica, sempre com um advogado especialista e que domina o assunto. Eu digo isso porque não é fácil, mas estamos conseguindo excelentes resultados. Nos próximos vídeos, eu vou falar sobre as outras alterações que a MP trouxe. Até mais!